Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais este vídeo. Muito prazer, o meu nome é Tony Jr. e hoje eu vou te mostrar aqui dois tweaks bem legais para você instalar no seu iPhone com jailbreak, beleza? Eu estou aqui com o iPhone 7 Plus, já troquei a bateria, está tudo certo, o iPhone funcionando perfeitamente. Então vamos lá, o primeiro tweak que eu quero falar para você aqui é o Zetsu, beleza? Entrando aqui dentro das configurações deste tweak, é muito simples, ele funciona aqui no iOS 15 ou iOS 16, beleza? Tem algumas configurações aqui, mas eu não mexi em nada, deixei exatamente do jeito que estavam aqui as configurações, beleza? Então, se você quiser alterar alguma configuração, fique à vontade aqui para entrar dentro dos ajustes aqui e mexer dentro aqui dos ajustes deste tweak, beleza? Vou entrar aqui no Cileu para mostrar para você o repositório. Bom, estou aqui dentro do Cileu, vou tocar aqui em Fontes e este aqui é o repositório no qual você deve colocar para poder baixar este aplicativo, beleza? Este aqui é o repositório que você deve colocar para poder baixar este tweak, ok? Ele tem outros tweaks aqui também bem interessantes como o Eiral, o Zetsu e também aqui o FastAppLS. Então, são três tweaks desse desenvolvedor aqui. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado para você colocar este repositório. Depois que você colocar o repositório, basta você entrar dentro do próprio repositório do developer ou simplesmente você vai aqui na busca e digita aqui por Zetsu. E aí você já consegue realizar a instalação deste tweak. Bom, como é que ele funciona? Eu vou mostrar para você aqui na prática como que funciona este tweak. Se eu der aqui um RAPC Touch, vai aparecer aqui um submenu para mim e eu clico na opção aqui de Creating a Window. E olha só, ele vai mostrar para mim aqui já um aplicativo de formato reduzido para eu poder mexer aqui nas outras opções da minha tela e continuar com o app aqui funcionando. Eu posso arrastar simplesmente aqui para qualquer canto da tela, beleza? E eu posso abrir um outro aplicativo. Olha só, acabei de abrir aqui um outro aplicativo aqui, no caso o Cileu, beleza? Posso abrir aqui um terceiro também. Olha só. E aqui já estou dentro do aplicativo Music. E é bem interessante, olha só. Funciona perfeitamente. Posso deslizar aqui, ó. Funciona muito bem. Posso voltar aqui para o Cileu ou até mesmo aqui para o WhatsApp, certo? E tudo funcionando aqui perfeitamente dentro deste tweak aqui chamado Zetsu. Aí eu posso clicar aqui em Fechar. Olha só que ele vai fechar aqui o aplicativo que está aberto. Tocando no X. Ele fechou, beleza? Posso tocar aqui para ele redimensionar a tela e deixar no formato horizontal. Beleza? E se eu tocar ali em menos, olha só, que ele reduz aqui o aplicativo, deixando ele aqui menorzinho aqui, diminuído no cantinho da tela. E você pode colocar aqui em qualquer lugar da tela que ele fica ajustado aqui certinho, Tudo ajustado. Quando eu dou um toque, simplesmente ele expande novamente. Então, é um tweak que funciona aqui perfeitamente, muito bem. Adorei este tweak. Como eu falei, eu posso deixar ele organizado aqui assim, nesse formato. Beleza? E o mais legal é que é um tweak gratuito. Então, você não vai pagar nada por ele. O outro tweak que eu vou mostrar para você aqui é o Trawl Lads. É esse mesmo. Deixa eu só fechar aqui. Este aqui é o Trawl Lads. E aí tem a opção de você definir aqui o nível do Torque. Olha só. Posso definir aqui o nível do Torque. O nível do brilho do flash aqui é ativado. Posso reduzir aqui um pouquinho. Olha só. Ele tem ali uma numeração também formando ali. O nível do Torque, né? Está ativado aqui. E aqui também eu tenho a opção de deixar o True Tone, ó. Então, eu posso deixar aqui reduzido o LED. E aí balancear com o True Tone. Olha só. Fica ali meio amarelado. Posso aumentar o True Tone. E agora ficou totalmente alaranjado. Beleza? Posso colocar aqui meio a meio. E aí você configura ao seu modo aqui com este tweak, né? Um tweak aplicativo chamado Trawl Lads. Bem funcional, bem interessante. E aí basta você entrar no Cileu. Realizar aqui a sua busca por Trawl Lads. Ele aqui é do Developer Polesmart. E mais um link que eu vou deixar para você também disponível no primeiro comentário para você baixar aqui este tweak. Beleza? Então, estes aqui foram os dois tweaks que eu trouxe para você utilizando aqui o Jailbreak do Neko Jailbreak. Para você que não sabe fazer o Jailbreak, eu já falei isso em um outro vídeo meu. Precisa apenas de uma vez do computador para você poder realizar o Jailbreak no seu iPhone. Depois disso, não precisa mais de computador. Você pode reiniciar o seu iPhone quantas vezes quiser. Você pode deixar o seu iPhone desligar que vai funcionar perfeitamente. Beleza? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Tamo junto. Forte abraço. Fique com Deus. Valeu e fui.